Oi, Matheusinhos e Matheusinhas, sou eu de novo, seu querido Youtuber Matheus E hoje a gente vai jogar mais um jogo de MMX Rio Climb E galera, eu percebi que... Gente, eu percebi que as pessoas... Eu só tô ganhando muitas visualizações por causa que eu tô fazendo conteúdo de Hot Wheels Race Off, MMX Rio Climb e MMX Rio X2 Então, eu só vou gravar agora somente conteúdos de Hot Wheels Race Off, MMX Rio Climb e MMX Rio X2 Se você quiser, se você colocar outro conteúdo para eu gravar, não vai rolar não Vamos lá, eu completei quase todas as pistas Falta neve, maratona, caos E gente, eu não sei, mas eu vou contar a história da Cancene Oi, 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 quem será? Ok, vamos contar aqui Passada, assim, tchau Que lá é o Tank SX5 Que é o Tank Branco Então, gente, Caça do Senhor Começa agora Eita, era mais um dia Tia Lindo E beleza, não Do nada A bolinha, a bolinha E a roda tá na festa Gente, ovo Nhão Cadê esse nhão, nhão? Nhão, nhão Eita Oh, sim, senhor Oh, sim, senhor Oh, sim, senhor Oh, sim, estão vendo Estão vendo Oh, sim, senhor Consegui espastar assim, tchau Eita, era mais um Lindo de Anacastis Oh, sim, senhor Oh, sim, senhor Pabu Eita, era mais um Lindo de Anacastis Oh, na casa do senhor Oh E quando é mais um Lindo de Anacastis É mais um Lindo de Anacastis Oh, sim do Eita, era mais um Lindo de Anacastis Eita, era mais um Lindo de Anacastis Não vou chamar mais de Capas de Café É só a propaganda É brincadeira, minha gente! Então, gente, não vou falar mais sobre essa música. Porque antes era divertido, agora não tenho mais... Não! Não tenho mais... É brincadeira! E eu vou se propagando tudo! É brincadeira! 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 De novo, que eu tenho que passar do laço, eu posso ir com o corretor, esse carro aqui, eu posso passar do laço, que ele é o bugger, eu chutei, o que chequei, osso, 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 estão vendo, opa, 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 não, osso, osso, não, isso, 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 e é isso, é isso, não consegui, é brincadeira? Não consegui Vamos tentar Com o viagem Esse o viagem Não Vamos tentar Com o blindado Blindado Só essa parte aqui Que me dificulta Muito Não falei Essa parte Primeira parte da maratona Me dificulta muito Eita Olha As bolinhas As praias Não tem burro Não tem burro Nossa Nossa Opa Os seus filhos Um cocô Os seus filhos Um cocô Cocô Esperar um pouquinho Esperar um pouco Opa Os seus filhos Olha Rap novo E de novo Ovo 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 Passar do azul Com o bundo Ovo Com o corredor Corredor Ele correu Se jogou Eu quero sair Eu quero sair Eu quero sair Propaganda 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 De bebê Tentar com o bugre O bugre Olha 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 Bogra Olha Bogra Sapogra 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 Os seus filhos Mas assim Eu perco a vista Do azul Hutt Véi Assim Eu perco a vista Do azul Hutt Os seus filhos Não Não 444 Olha Eu não perdi mais a vista do laço fruto Cocô Cocô O Cocô O Cocô O Cocô O Cocô Não é cocô nada Olha que laço Espertinho Eu fiz exatamente igual O laço Não Minha mão Minha mão doeu Minha mão doeu Passa do laço Ote Ote Vem gente voltei Então vamos lá Vamos indo E de novo E para o meu estudo E Vocês viram Vocês Não Isso Como é que pode uma coisa dessa Ei Que como Que como Oxe Isso 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 Mano Ei Opera Você vai se perder Ei Opera O que é que pode uma coisa dessa Polo Norte Fase 4 Fase 1000 Vocês querem Ó, aqui tem a fase 1000 Do jogo Tem uma fase obscura do jogo Vocês querem saber como desbloquear Essa fase obscura do jogo Sim Então vamos lá Pegar essa É pegar o viajante aqui Ir no neve Nas alturas Ao neve nas alturas Desculpa, viajante Aí você cai, né? Aí você volta Aí você fica foda nisso Até aqui Você Você se teleporta para Você se teleporta para a passagem secreta Não existe nível obscuro aqui Passa Do lado Ele é a fera Ele tem a fera Eu tenho a fera também 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 Mostro bom Mostro bom Ah é Você vai ver Não É o cocô Eu nunca Passa Eu já matei Passando do laço No roxo Nham, 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 nham Piscão Passa do laço Que ele é o corredor E vamos na cidade corrida Vamos lá Olha o corredor 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 É corredor Olha Olha O susto Não Não Então Vamos para outro jogo Bem gente Agora estou no Multiplay Drive Simulator Como eu tinha falado É Eu ia só fazer Conteúdo de Outim Desenção MMX e o crime MMX e o 10x2 Né Mas Eu Não Eu não vou abandonar Esse jogo De muito Pedra sem letra MMXXXE Como assim Tem uma letra E Duas letras M Três letras Quatro letras X E uma letra A Maxi O cara se chama Maxi É a Esportes Brincadeira O jogo está travado Brincadeira Bate Ovo Coco Brincadeira Esse Que Que Eu tenho que começar A jornada Tudo de novo Quando eu tentei pegar O Jeep Neste jogo E que soltou o pum, e soltou o pum, recompensa diária, uau, 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 mas eu já calculei várias recompensas diárias, eu fui enganado, vai comer, vai comer, olha, um carro invisível, dá para colocar qualquer carro aí, dá para colocar um caminhão, um ônibus, um guinarte, um cone de tráfico, é brincadeira, é um cone de tráfico, é brincadeira, e por que? Deixa eu colocar a discurpa, porque pode ir com a flor, eu não consigo colocar o discurpa com a flor, vovó, hein, 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 isso, já bateu 21 minutos, foi? Brincadeira! Então, gente, é isso, se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho para todas as notificações se você for novo, porque assim o YouTube vai recomendar o canal para outra pessoa, e assim você vai me ajudar a crescer. Então, tchau galera, ainda não, até 25 minutos, é, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, Eu sei, há um lugar secreto, é, que eu acabei aprendendo com um jogador chamado Pancho, ó, Pancho, é esse lugar aqui, ó, tem que ter muita paciência, muito paciente. Eu tô quase, cocô, é, a previão. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, oh, meu Deus! Acelera! Acelera! Feliu! Acelera! Feliu! Acelera! Feliu! Uhul! 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 Ah que é isso! Figa! ai meu deus são 15 50 e 50 é brincadeira vamos voar é pra novo por que nesse jogo permite namoro porque antigamente netinho e duda se namoravam não sei por que aqui é negócio de ficar dirigindo carrinhos e não ficar namorando é não te ficar mas já não até 27 minutos ué não tem propaganda ai tem propaganda sim battle tops é beyblade ai não não é battle tupas é tops é cocô ai é cocô é bleem ble cops é héro rap é superku que é super poes pindu spin Nós, o M&M e o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gente até 27 minutos pô gente eu queria gravar super jipe bros gente mas já que eu não tenho jipe né gente eu não tenho jipe nossa não eu tô tristão olha que boneco do bem bacia tá se quebrando todo tá se quebrando todo tá se quebrando todo o que? eu nunca vi uma pessoa com rodas no pé eita é manequim da um rio ok até meia hora eu não acredito sala cheia só se fosse sala cheia só se fosse sala cheia cheia o que? não mentira é tudo mentira isso aí isso aí ah foi coacinho vem foi coacinho por favor espere esperei e resolveu o problema o que? são os mesmos jogadores? não acredito sabe por que tem dois jogadores? não quer dizer que não tem dois jogadores então gente eu vou tentar mostrar vai ter juntinhos eu quero me juntar a vocês gente eu quero me juntar a vocês confia desculpa eu não consigo não vou conseguir mostrar o lugar secreto agora vou mostrar depois não onde é que esses atrapalhões onde é que esses atrapalhões estão eu estou tentando não fujam de mim por favor não fujam de mim por favor ali eu vi o o o o o o o o o Se separaram, foi? Se separaram? Ei, por que? Você está se afastando de mim. Ei, você está se afastando de mim, é? Não, por favor, M&M. Por favor, M&M. Não, me abandone, M&M. M&M é cis, é má xixi, xixi, xixi. Olha o xixi, xixi. Então, gente, é isso. Se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho para todas as notificações, se você for novo. Porque assim o YouTube vai recomendar o canal para outra pessoa e assim você vai me ajudar a crescer. Crescer. Cara, vocês vão fazer uma corrida? Corre. 3, 2, 1... Então, tchau galera. Verão ver vocês no próximo vídeo e muito obrigado por acompanhar até aqui.